Pessoal, eu sou o deputado Rogério Corrêa, nós viemos aqui hoje para trazer um apoio a vocês para a ocupação que estão fazendo. A reforma urbana, ela sai conforme a necessidade do povo. E se vocês vieram para cá é porque o aluguel está caro, o desemprego está muito, vocês precisam de morar, não pode morar no meio da rua. Então eu quero parabenizar a organização de vocês que estão fazendo. Vim dar o apoio e também, como é um terreno do Estado, tanto eu quanto o deputado Duval Anjos estamos vendo junto ao governo para que vocês não sejam molados e não tenham que sair daqui até regularizar essa situação que vocês estão querendo. Então nós estamos na luta com vocês. E mesmo que você está também, aquilo que vocês estão mais precisando. Então eu vou dar uma palavra aqui para falar rapidinho com a gente, com o Diego, que eu conheci aqui agora, mas que é um companheirão. Cazeiro. Cazeiro. Nós estamos só no intuito da conquista de moradia digna. Porque todo cidadão brasileiro tem direito. Então, nós estamos só tentando buscar o direito da moradia digna. Isso aí. Faça a palavra Natália aqui. Natália. Natália. Estamos na luta aí um tempinho e queremos mais apoio mesmo do governo, prefeitura, o Estado ajudar a gente mesmo, porque é isso que a gente precisa para ter nossos direitos. Isso aí. Curuzu foi nosso vereador também, está aí apoiando a companheirada. Curuzu, dá uma palavrinha para a gente. A gente quer primeiro agradecer, deputado, sua presença aqui. As pessoas vivem aqui em um clima de aflição muito grande, com medo da polícia vir tirar. Então, a sua vinda fortalece muito esse movimento que já dura um ano. Um ano que as pessoas já estão morando e ocupando esse lugar. Então, a gente quer mais uma vez contar com o seu apoio. Muito bem, Curuzu. Ó, a Aida é minha assessora também, trabalha com a gente na Assembleia Legislativa. A Aida vai ficar responsável por tomar conta do povo aí, Aida. Oxe, a gente já está nessa parceria. E Rogério, aqui em Ouro Preto, Mariana, região dos incontidentes, a luta pela moradia, ela é muito séria. Uma vez que nós, povo pobre e preto dessas cidades, nós moramos antes só nas áreas de risco, né? Nessas cidades, só nos morros que nós estamos. E acho que esta ocupação vai ser modelo, né? Para muitos que virão nas nossas Minas Gerais. E aqui na nossa cidade, afinal de contas, o povo que constrói essa cidade, acho que merece moradia digna. E nós... Pessoal, isso aí então, hein? Lembrando aí que nós estamos agora com vocês, com esse apoio todo. Está a nossa presidenta do PT, cadê ela? Está aí com a gente também. Que é a nossa presidenta do PT, em Ouro Preto. Então o partido está aí junto. Ex-vereador, ex-vereador e Mariana, presidente do PT. Deputado, a questão das estufas, é importante falar. A questão da estufa, né? Tentar trabalhar a reativação das estufas, né? O peso está aí com você? Está, da Secretaria de Desenvolvimento Agrário. Nossa presidenta, fala aí, dá uma palavrinha. Como é que vai ser esse negócio aí? Vamos dar um apoio aí do PT? Não, com certeza, acho que o PT, ele é em defesa da classe trabalhadora. E aqui nós estamos, todos quanto classe trabalhadora, pautando um direito, que é o direito à moradia. E a ocupação de Correio tem todo o apoio de parte dos trabalhadores e trabalhadoras de Ouro Preto. Isso aí. O Pedro quer dar uma palavrinha aí, o que pode ajudar na ceda? Só voltando aqui, o Curuzu perguntou. A gente da Secretaria de Desenvolvimento Agrário já tem feito uma conversa e vamos fazer todo o esforço para conseguir fazer que essa ocupação também produza alimento agroecológico, que produza alimento para tentar ajudar tanto a questão da segurança alimentar das famílias que estão vindo aqui também, mas também acessar os mercados institucionais e os mercados da região de Confidente, que é bem grande, né? Então, nós estamos começando uma parceria e vamos reativar as estufas e trabalhar para que a produção seja parte também dessa ocupação. Pessoal, então, vamos lá. Sempre na luta e fora Temer, né? Que não podemos esquecer. Fora Temer! Fora Temer!